Hoje eu vou ensinar como ligar um módulo RFD no Raspberry Pi, assim como o meu último vídeo. Para esse projeto você vai precisar de qualquer Raspberry Pi, um módulo RFD RC522 e, como sempre, alguns cabinhos. Com tudo isso em mãos, podemos começar a fazer o nosso projeto. Agora precisamos conectar a GPIO do Raspberry Pi com os pinos do RC522. Para saber a posição certa dos cabos, utilize o diagrama que está na descrição. Usando o terminal, conecte-se ao Raspberry Pi pelo SSH. Digite SSH, Pi, arroba e P do seu Raspberry Pi na sua network. Agora digite a senha do seu Raspberry Pi. SudoSul para garantir o acesso ao root. Para facilitar as coisas, crie uma pasta digitando mkdir RFD. E para acessá-la digite cdrfd. Se você não tem node no seu Raspberry Pi, digite wget e o link que está na descrição. Lembrando que todos os links que eu vou falar aqui vão estar na descrição. Após terminar, digite dpkg-i node-latest-armhf.dep e aperte Enter. Para instalar as dependências do nosso aplicativo, digite todo o terceiro código que está na descrição. NPM, install e o segundo link da descrição. NPM, install express. NPM, install, traço g, node, traço g, yp. Wget e o terceiro link da descrição. Tar, traço z, x, f e o nome do arquivo que você acabou de baixar. cdpcm2835, traço 1.35, ponto, barra, configure. E por fim, make, install. NPM, install, socket, ponto, i.o. Lembre-se que esses passos podem demorar bastante para instalar. Git, clone e o quarto link da descrição. Finalmente, acesse a pasta que acabamos de baixar digitando raspberry-pi-rfd. Agora, teste nosso aplicativo digitando node-rfd-js. Se a mensagem app successful launched aparecer, seu aplicativo está funcionando corretamente. Agora, vá ao seu navegador e digite o IP do Raspberry Pi na network, seguido de 2.8000. Se você está vendo esta página, seu aplicativo está funcionando corretamente. Para testar, pegue seu cartão RFD e passe perto do leitor e observe o número de identificação do cartão que você acabou de passar no leitor no navegador. Se você gostou do vídeo, deixe seu like, se inscreva e também compartilhe com seus amigos.